Deixa eu botar aqui o Flávio de novo. Ô tio Chico, bora ajudar esse povo aí a comprar moto aí. Assim, esse ano não é o momento de comprar moto financiada, né? Nem entrar em consórcio, nada do tipo. Mas assim, tendo que comprar moto, independente da Selic, qual é a taxa de juros que você acha ok, né? Porque não tem taxa de juros boa no Brasil, né? Juros aqui é sempre abusivo. Qual a taxa de juros que você acha boa aí para o cara entrar no financiamento? E comenta só por alto o que é o CET. Valeu! Flávio, eu vou explicar o que é o CET. CET é custo efetivo total. Quando você vê aquela propaganda de uma marca vendendo uma moto no financiamento a taxa de 0,99. de juros. Essa taxa de 0,99 ao mês. Taxa 0,99. Ou, é, taxa de 0,99 1%. Ao mês. Quando você pega essa taxa, na hora de você fazer o financiamento, essa taxa não é a que vai entrar no teu contrato. O contrato é que quando você fecha o financiamento, você vai assinar um contrato lá na concessionária. Esse é o contrato de financiamento que a concessionária vai fechar com um banco. Pode ser o banco da própria marca, pode ser um credor qualquer, um banco, uma financeira, enfim. Você vai assinar um contrato. O CET é o custo efetivo real total. E nesse custo efetivo total, você vai ter aquela taxa de 0,99, que você viu lá na propaganda, que a montadora vai dar pelo modelo que você escolheu. Mas algumas outras taxinhas que a financeira vai colocar. Por exemplo, o TAC. T-A-C. Trator Amigo Casa. TAC. Taxa de abertura de crédito. Esse é o capiroto do CET. A taxa de abertura de crédito, para algumas marcas, ou algumas financeiras na realidade, pode ser até de R$ 1.500. R$ 1.500. O que é essa taxa de abertura de crédito? É uma taxa que os bancos financeiros cobram para poder levantar a sua vida, fazer uma pesquisa lá do seu score, da tua vida, das suas dívidas. Se você tem dívida, quanto é que você ganha e tal. Então, eles fazem isso. Na realidade, eles têm isso lá no computador, mas eles cobram R$ 1.500. Pila. Está lá. Sua vida está toda lá no computadorzinho. É só um clique lá. Vai ver toda a sua vida. Mas eles cobram R$ 1.500 por isso. É um absurdo? É. É um absurdo. Dá para você se livrar do TAC? Dá. Mas você tem que chorar. Você tem que dizer lá para o vendedor, ó, não vou pagar o TAC. E aí? Vê se dá para tirar o TAC. Em muitos casos, as financeiras não tiram o TAC. Qual a situação que você pode tirar o TAC? Que é a taxa de abertura de crédito. Quando você já fez crédito naquela financeira. Então, fique esperto. Fica esperto. Se você, alguns anos atrás, já fez um crédito de um veículo com uma financeira X. E aí você vai fazer novamente um crédito, um financiamento na mesma financeira. E os caras, se eles quiserem cobrar uma taxa de abertura de crédito, não pague. Você vai dizer, ó, eu já fiz crédito nessa financeira aqui. Eu tenho já crédito aberto aí. Então, não precisa de taxa de abertura de crédito. Eu já financiei. Por que estão me cobrando de novo? Então, em muitos casos, você não precisa pagar o TAC. Quando você já é cliente de uma financeira. Você já fez algum tipo de financiamento. Então, presta atenção. Agora, se você não fez, pede também para o vendedor. Pede, vai lá, pede. Pede para tirar esse TAC. Tem montadoras, por exemplo. Algumas montadoras que tem o próprio banco. Eles não aceitam tirar o TAC. Isso é ruim. Porque o TAC é uma das coisas que mais pesa no CET. Que é o custo efetivo total. Aí, existem outros penduricalhos que eles colocam lá no contrato. Por exemplo, seguro. Seguro. Tira. Pede para o vendedor tirar. Isso que eu estou falando, tira mesmo, tá? Se você for lá para o vendedor, tira o seguro. Ele tira. Pode tirar. Pode pedir para tirar o seguro. Sai para nada, está ali só para poder tomar seu dinheiro. Pede para tirar o seguro. E aí, depende de cada financeira. Vai colocar uns penduricalhos lá que você tem que ir negociando com o vendedor. Então, presta atenção. Quando você for fazer um financiamento, você olha o CET, olha o contratinho e vê todos os valores discriminados lá. Você vai perguntar o que é isso, o que é isso, o que é isso aqui, o que é para que serve isso aqui? Pergunta. Seja criterioso ou criteriosa. Vai lá e pede. Eu quero tirar isso aqui. Aí, o vendedor vai dizer, não, não pode. Isso aqui pode? Pode. Então, tira, tira, tira. Vai tirando tudo. Por quê? Porque, no final, todo esse valor em percentual vai aumentar a sua taxa de juros. Isso tudo que eu estou explicando vai acabar aumentando aquela taxa de juros que era 0,99. Então, o que acontece? Em muitos casos, mas eu estou dizendo muitos mesmo, o que era 0,99 vira 1,8. É verdade. Tem caso, tem um caso recente que um querido colega, ele fez uma avaliação, era 0,99. Quando ele viu lá a taxa de abertura de crédito, 1,8, 1,9. Inclusive, está me assistindo aqui agora. Não sei se já foi dormir, mas está me assistindo. E aconteceu isso. Por quê? Porque pagou, cobrou-se a taxa de abertura de crédito. Então, é caro, galera. Dá para baixar os juros? Dá. Mas tem que ficar esperto lá no CET, no custo efetivo total. Dá para diminuir isso. E aí, sua primeira pergunta é, qual é a taxa hoje ideal? Olha, em 2020, a taxa ideal era 1,2, 1,4. 1,2. Eu fiz o financiamento da Himalayan na taxa do CET de 1,2. Eu fiz uma taxa legal, 1,2, em 2020. Se você conseguir hoje 1,2 em 2022, com a taxa SELIC lá na casa do Chapéu, é um bom negócio. CET, eu não estou falando 1,2 na propaganda lá que você está vendo. Estou falando custo efetivo total de 1,2% ao mês. Essa é uma taxa interessante. Tipo, você vai ver lá uma moto com taxa 0,99 e no CET fica 1,2. Está legal. Algumas marcas estão fazendo taxa zero. Zero. E aí, quando entra o custo efetivo total, não fica zero. Não cai nessa. Principalmente se você não tiver crédito aberto naquela financeira, porque vai entrar o TAC. Tá bom? É isso. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se.br. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. E aí E aí E aí E aí